Música 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 Eu sou Celso Pixinga, toco baixo já há quase 40 anos, sou professor, tenho videoaulas, 32 discos gravados, acompanhei grandes músicos, grandes cantores, jazzistas internacionais também acompanhei, e eu estou com esse novo trabalho que é o Master Groove, que é o Bruno Fonseca na bateria, Wagner Barbosa Sax, Fábio Santini Guitarra, e a maior revelação do baixo paulista, Lana Ferreira. Música 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 Tem duas coisas, Deus, não três, não quatro, Deus, minha mulher, meus filhos e o baixo, logicamente meus amigos, e os inimigos também, eu sou Celso Pixinga, isso não tem problema. Música 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 Mas nessa formação do Master Groove, a participação do mídia é fundamental, porque em vez de ter um teclado, eu faço a vez do teclado, mas não é também teclado, parece, sai, então fica uma sonoridade nova, isso é uma coisa nova. Música 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 Aí um bife, batata frita, quem sabe um licor depois, um cafezinho, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.